Então, até falaram lá na casa, não sei se, por exemplo, eu tava meio que num atrito ali com o Arthur, ele até soltou falar quem tá de atrito comigo tá saindo, ele falou essa semana passada, não sei, pro Gustavo, eu não sei se é isso, se ele já é ali um, todo mundo já gosta, já é o favorito, né, ali da casa.